Gente, como vocês já devem estar acompanhando pelos meios de comunicação, pela imprensa, nós tivemos o primeiro caso do coronavírus confirmado na nossa cidade de Caruaru. É importante dizer que esse caso é de uma mulher de 34 anos que andou por vários países da Europa, chegou com sintomas, procurou o hospital Oswaldo Cruz no Recife, que é o hospital de referência para a questão do Covid-19 e foi orientada, já que o caso dela não era grave, a procurar a UPA. Ela foi numa UPA, na UPA dos Torrões, também no Recife, e foi orientada a ficar em quarentena em casa. E assim ela está, aqui em Caruaru, de quarentena, mas sem algo mais grave acontecendo. E essa é mais uma etapa do que vem acontecendo na nossa cidade. A gente não tinha nenhum caso confirmado até agora, só reforça a necessidade de permanecermos em casa, de que as pessoas não transitem, não se confraternizem, não façam reuniões. Só aqueles que precisam sair para o trabalho, que saiam de casa ou para fazer compras básicas, para sair de casa e para voltar. Evitar que os idosos façam esse movimento. Se tiver um idoso, um adulto mais jovem que possa fazer compras, insumos, para os idosos poderem permanecer em casa, faça isso. A gente também começou hoje toda a operação para vacinação contra a gripe. É importante dizer, não é contra o Covid, é contra a gripe. Mas é importante os idosos tomarem. E estamos com toda a estratégia nas ruas, fazendo a vacinação do nosso povo, no porta a porta, nos postos de saúde, em casa. Às 17h30 vai entrar ao vivo o nosso secretário de saúde, Francisco Santos, para tirar todas as dúvidas. E a gente continua trabalhando de maneira muito firme, para garantir que Caruaru possa ter menos propagação dos vírus, e a gente não sufoque a rede pública de saúde, com o atendimento das pessoas que efetivamente vão precisar desse serviço. Fique em casa, esse é o recado que a gente dá para poder preservar as nossas vidas e a vida de quem a gente ama.